Segundo o Comitê de Aleitamento Materno e Alimentação Saudável do Paraná, atualmente o Estado conta com 14 bancos de leite humano e 17 postos de coleta. Em 2021, as unidades do Estado coletaram aproximadamente 23.704 litros de leite, beneficiando mais de 14.500 crianças. A Secretaria da Saúde do Estado, CESA, através da Divisão de Saúde da Criança, abriu a Semana Nacional e Paranaense de Doação de Leite Humano com um evento virtual sobre a importância do leite materno para a primeira infância e a doação de leite humano através da Rede Paranaense de Bancos de Leite Humano. Independente do volume doado, a gente fala independente se você doa meio frasco, um frasco, cinco frascos, o conjunto de todos esses vidros que consegue alimentar todos aqueles bebês que estão ali precisando desse leite. Durante o evento, também foi explicado que os bancos de leite humano são serviços especializados criados para qualificar a assistência neonatal e contribuir para a redução da mortalidade infantil. A doação de leite humano é essencial para atender recém-nascidos prematuros, em especial os de baixo peso, com patologias ou que não podem ser alimentados diretamente pelas próprias mães. Esse apoio que o Banco de Leite oferece às mães que estão amamentando, ele é fundamental. Independente, eu falo para as mães, independente do seu problema e do tempo de lactação que tem o seu bebê. Então, por exemplo, é uma mãe de seis meses que está com alguma dificuldade na amamentação, pode procurar um banco de leite. É uma mãe de um bebê de prematuro, pode procurar o banco de leite. É uma mãe que acabou de sair da maternidade, ganhou em um outro hospital, pode procurar o banco de leite. Os bancos de leite, gente, são o serviço mais universal que tem no SUS. Para realizar a doação, o Estado orienta as mulheres a entrar em contato com o banco de leite humano ou posto de coleta mais próximo da residência. É possível encontrar a localização dos bancos de leite humano e postos de coleta do Estado através do site da Rede Global de Bancos de Leite Humano 19 de maio é o Dia Nacional e Mundial de Doação de Leite Humano e Semana Nacional de Doação do Leite Humano. E tendo em vista toda a campanha que a gente faz do Dia Mundial de Doação de Leite Humano, nesse ano, a Rede de Bancos de Leite, nós dos bancos de leite fazemos parte de uma rede de bancos de leite e a gente tem como slogan de campanha desse ano a doação de leite humano, gotas de amor por um mundo melhor. E aí